Tá lindo. Sei. É. É o pessoal que você é, realmente. É, realmente tá lindo, será? É, realmente tá lindo. É, realmente tá lindo. Agora, assim, você, você, que te motivou a escolher o jornalismo? Nossa, foi... Eu fico um pouco, assim, um pouco de vergonha de falar. Não, 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 não. Porque, porque, quando eu escolhi jornalismo, foi minha terceira opção. Porque meus pais não deixaram as outras duas primeiras. E aí... E qual seria as outras duas primeiras? Então, primeiro... Ah, Bia, de 16 anos, adolescentezinha que ama séries. Aí eu falei assim, mãe, vou fazer artes cênicas. Ela olhou pra minha cara e deu risada. Ela falou, o que que é isso? Artes cênicas faz o quê? Eu falei, ai, mãe, vou ser atriz. Imagina, eu nunca fiz um curso de teatro na vida. E aí eu queria ser atriz porque eu gostava de assistir séries e de ver filme. E, tipo, porque é uma coisa que eu gostava muito. Aí eu pensava, hum, eu tenho que escolher uma profissão que eu goste. Sim. Então, eu gosto de assistir séries. Logo, quem faz as séries? Atores. Vou ser atriz. Vou ser atriz. E também uma coisa muito legal dessa área que você pode ser muitas pessoas em uma vida. Tipo, você pode ter muitas vidas em uma. Interpretar várias coisas, conhecer vários lugares. Isso me fascinava um pouco. E também transmitir pras pessoas o que eu sentia com as coisas que eu assistia. E aí foi, essas foram as minhas motivações pra escolher artes cênicas. E aí meus pais ficaram, tipo, doida. O que que vai? Aí eu falei, tá bom, então. Aí eu falei, ah, então eu quero fazer moda. Aí minha mãe ficou, tipo... O que que essa menina tem? Não dá pra escolher uma profissão normal, gente. E eu sempre gostei muito de moda. E aí eu queria fazer moda, mas também não aconteceu. Aí jornalismo foi minha terceira opção. E foi mais porque eu era muito ligada em cultura pop, no mundo do entretenimento. Então, quando eu escolhi jornalismo, eu não escolhi muito pensando em, tipo, William Bonner, Jornal da Globo, Bancada e tal. Eu queria mais... Eu pensei assim, se eu não votar de um lado do head carpet... Eu votar do outro, assim, entrevistando as pessoas que estão passando ali no head carpet. Então, meio que... Essa foi a minha motivação pra escolher jornalismo. Aí quando eu comecei a faculdade, que eu realmente entendi o que era jornalismo. A importância e todas as coisas que vêm junto. Principalmente na época da pandemia, como foi importante a área da comunicação. Enfim... E aí... Hoje em dia tem uma outra visão, mas eu ainda gosto mais dessa área de entretenimento. Não iria muito, assim, pro jornalismo mais engessado, aquela coisa mais formal. Acho que não combina muito com a minha personalidade. É verdade. Eu trabalhei um tempo na Record e quando eu comecei a fazer estágio lá... Eu adoro, adoro todo mundo de lá. Foi muito bom, aprendi muita coisa. Mas quando eu entrei... O meu trabalho era tranquilo, porque eu trabalhava no Diário Digital, que é o site. Então, era cortar vídeo, editar, subir no YouTube, colocar as coisas nas redes sociais. E também tinha fazer matéria, entrevistar essas coisas. Que era mais pro fim de semana, quando eu ficava de plantão. Então, era um trabalho tranquilo. Mas eu ficava olhando a redação da frente, que era a redação da TV. E o povo, assim, doido. Todo mundo liga pra delegado, liga pra não sei o que. Aconteceu o acidente, não sei onde. Todo mundo, no 220, 24 horas por dia. E eu ficava, caraca, eu não quero isso. É, eu tenho um amigo que trabalha na TV, inclusive, ele trabalha até hoje lá. E ele, é assim, ligado nos 220, a gente tá almoçando. Às vezes, ele tá lá no grupo, falando, ah, aconteceu tal coisa. Mandando mensagem, resolvendo as coisas. Eu fico, cara... É porque, tipo assim, eles vivem disso, né? Sim. De buscar matéria, de buscar notícia, de buscar... E, assim, normalmente, eu não entendo muito dessa parte aí, não. Mas o pouco que a gente já conversou com algumas pessoas que são profissionais do ramo, a gente compreendeu algumas coisas. E, assim, eles precisam daquele furo pra se consagrar, né? Normalmente, jornalista precisa daquele... Cara, eles ficam vidrados, assim, praticamente 24 horas pra ver se encontram algum furo de... Eles falam, usam esse nome, né? Uhum. Furo de reportagem, assim. Porque, dependendo do que for, eles se consagram. É. Né? Então, eles meio que piram mesmo. Meio que piram mesmo. É, trabalha pra caramba e fica... E aí, você sacou, não. Essa parada não é minha, não. Ó, tem pirulitinha aqui, tem... Fica à vontade, Ita, mas nós chupar bala. Ah, que delícia. Mas sempre que vocês vão chupar bala, como é que eu vou falar, né? Sei lá, nós fala, tá a boca cheia. A gente fala, gente. A gente fala, entendeu? Normalmente, quem não chupa bala, nem pirulita, assim, quando vai embora, ele enche o bolso. Vou levar. Fica à vontade. Uma vez que uma menina aqui, ela encheu um saco de bala. Caraca. Como foi? A Amanda. Amanda, né? Verdade. O Adonis. O Adonis, assim, ó. Aqui, a gente fazendo um podcast, ele encheu a boca de paçoca. O Adonis é uma figura. Mas, assim, seus pais não liberaram você fazer artes sênix? Não. Você teria que ir embora, né? Você sabe disso, né? Sim. Foi por conta disso? Foi. Porque eu pensei, ah, fazer uma coisa... Não tinha como eu fazer aqui, porque eu não tinha em Campo Grande pra fazer. Eu ia ter que ir pra outro lugar. E eu não ia receber nenhum apoio dos meus pais pra ir em outro lugar. Como é que eu vou do nada? Aqui eu já tinha uma estrutura. Tinha a nossa casa, que meu irmão já morava aqui desde que ele veio fazer faculdade. Eu moro com meu irmão. Então, eu ia ter todos os meus amigos do ensino médio e eu vim pra cá. Eu tenho meu irmão aqui, uma casa. Então, estabilidade. E é muito... É pertinho da minha cidade. Eu moro em Miranda. Fica menos de três horas. Então, consigo ver minha família, se acontece alguma coisa. Então, eu fui racional e pensei, não, vou fazer jornalismo, que é uma coisa que eu acho que eu vou gostar. E tem todos esses outros prós de ter meus amigos por perto, ter a família ali perto também, conforto. Então, decidi por jornalismo por causa disso.